A E E Mas se eu estou indo a merda E aqui que eu tenho a merda Os dois são os três E o chato são os três Se ele tem que ter caso, ele é morro, ele é E você vai filmar o seu estiveio Música é a época de Grêmio e pânico Olha o seu estusão Eu sei que o portão é o menino Eu sei que o parelho Ai, queijo, queijo, queijo Eu sei que o maneiro é o estusão de corpo O goleco é o estusão de corpo O goleco é o estusão de corpo O goleco é o estusão de corpo O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.